Repetindo pequenas traições, inventando centenas de desculpas diferentes Olhares se cruzam e às vezes enxergam o que pode ainda ser descoberto Um do outro tão perto, caímos na armadilha e eu mergulho nas cinzas O amor quer infinito, ela abafa o grito e ele finge não ver Quando o sonho estilhaça em milhares de pedaços A sua falta me faz lembrar quando só havia você Que só você me bastava, que mais poderia querer Construir um oásis maior do que o deserto Um do outro tão perto, caímos na armadilha e eu mergulho nas cinzas O amor quer infinito, foi bonito e é por isso que dói Não saber como é que se perdeu, nem pra onde foi Repetindo pequenas traições Repetindo pequenas traições Inventando centenas de desculpas diferentes Olhares se cruzam das vezes Enxergo o que pode ainda ser descoberto Um do outro tão perto Caiu-nos na armadilha e eu mergulho nas cinzas Do amor que é infinito Ela abafa o grito, ele finge não ver Quando o sonho estilhaça em milhares de pedaços A sua falta me faz lembrar Quando só havia você Que só você me bastava Que mais eu poderia querer Construir um oásis Maior do que o deserto Um do outro tão perto Caiu-nos na armadilha e eu mergulho nas cinzas Do amor que é infinito Foi bonito e é por isso que dói Não saber como é que se perdeu Nem pra onde foi Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto